E as novidades da nova DC em quadrinhos não param, meus amigos e minhas amigas As equipes criativas da Terra Zero continuam saindo Temos boas novidades envolvendo Batman e Robin Ao mesmo tempo Detective Comics, títulos importantes do universo do morcego E Batman também tá rolando aí, hein? Se você acha que os idades que saiu, não, não saiu Vai ter que esperar mais um pouquinho porque os idades continuam na revista principal do Homem e Morcego Mas os outros títulos aí vão ser agraciados com boas equipes Quer dizer, Detective Comics talvez seja o mais discutível, vai muito do seu coração E além do mais, nós tivemos uma espécie de sinopse oficial do que envolve Absolute Batman O Batman absoluto realmente vai ser um fud... Tive que bipar aqui para não dar problema com o YouTube Mas é isso, meus amigos, não tem muita saída Mas o rumor foi confirmado envolvendo este Homem e Morcego Mas vamos lá para as novidades Então, pois bem, depois de uma fase extremamente celebrada, meus amigos Desculpem os haters aí, mas o Asma Noturna de Tom Taylor e de Bruno Redondo Vai ficar marcado não só com um bom trabalho envolvendo o Asma Noturna Mas também todo o universo DC Foi uma fase bem memorável Claro que tem os seus pontos baixos em alguns momentos Mas ainda assim foi uma fase extremamente celebrada E agora então, para substituir o Tom Taylor e o Bruno Redondo Nós temos a dupla Dan Waters e Dexter Soy Chegando agora Inclusive, a partir da edição número 119 nós teremos a seguinte sinopse Bloodhaven explodiu em violência enquanto gangues rivais competem Para preencher o vácuo de poder deixado pela limpeza de oficiais corruptos Feita pelo Asma Noturna Mas uma força externa está colocando as gangues umas contra as outras Aumentando a violência em Bloodhaven Mas para que fins seriam esses? Para descobrir, Asma Noturna deve fazer o impensável Não importa o que custe Convemos que não vai ser um trabalho fácil A continuidade do título do Asma Noturna Depois de você ter essa fase premiadíssima aí Então não vai ser algo mole mole aí para o Dan Waters e para o Dexter Soy Mas ainda assim é uma equipe competente Eu conheço muitos trabalhos recentes do Dan Waters com o Universo do Morcego Ele fez aquele trabalho com aquele quadrinho chamado Arkham City Ao mesmo tempo nós tivemos as histórias do Azrael por ele Ele fez histórias secundárias da revista Tech TV Comics Que eram histórias legais Tem uma de duas caras que é bacana Tem uma com o Sr. Phil que é legal também Então é um cara que tem a sua competência Não sei se ele vai conseguir seguir a peteca tal qual era o título anteriormente Mas ainda assim pode ser uma boa aventura com o G. Grayson aí Dentro desse título Eu gosto dos trabalhos do Dexter Soy Eu lembro dele fazendo lá Batman e os Renegados A nova versão da equipe Ele tem um traço parecendo o Joey Madureira Uma coisa assim Mas é um traço bacana Então vamos ver Pode ser que não dê nada essa nova fase Mas ao mesmo tempo pode surpreender Como a galera pegou uma boa fase Vai achando que não vai ser nada Agora pode ser um bom trabalho Agora nós temos aqui um bom anúncio envolvendo a revista Batman e Robin Que estava sendo escrito pelo Joshua Willison Teremos a estreia a partir desse número 14 Do Philip Ken Johnson e do Javier Fernandes O PKJ fez um trabalho muito mais muito legal com o Action Comics do Superman E agora é hora de trabalhar num título importante do Homem-Morcego Inclusive a edição número 14 traz como sinopse seguinte Damon Wayne é o filho do Morcego Neto do demônio e Robin Mas conforme ele se aproxima da idade em que seu pai viajou pelo mundo Uma pergunta está em sua mente Quem é o Damon fora das cruzadas que sua família o encarregou de lutar desde o seu nascimento? Quando ele começa a olhar além da sua vida de violência sem fim Uma maneira diferente de ajudar o mundo começa a se apresentar Mas quando um novo assassino enigmático começa a reencenar crimes traumáticos da história de Gotham Batman precisará do Robin mais do que nunca E com certeza meus amigos Esse é um título para você prestar atenção mais do que nunca a partir de agora O Joshua estava fazendo um trabalho bem legal em Batman e Robin Um trabalho competente da maneira como ele consegue fazer É um cara que faz o arroz com feijão muito bem Mas o PKJ aqui pode fazer algo a mais do que isso A gente vê que ele vai dar uma boa ênfase no Robin E geralmente esse título chamado Batman e Robin Eles tendem a focar um pouco mais no Robin Principalmente quando o Damien é o protagonista junto com o Batman na parada toda A revista do Batman e Robin lá do Peter J. Tomasi por exemplo Era uma coisa assim Era a relação Batman e Robin sendo explorada Mas focava bastante no Damien Wayne Praticamente uma revista do Damien E pela sinopse aqui eu acredito que o PKJ vá nesse aspecto também Ou seja meus amigos Esse aqui dá uma olhada em outubro hein Vamos acompanhar esse título aqui Esse aqui eu vou animado, vou hypado hein Não deveria fazer isso, mas eu vou Eu lembro que no passado a galera me perguntava Qual roteirista que você gostaria que assumisse o título principal do Batman Eu tinha falado do PKJ aí pra assumir Não foi no título principal, mas Batman e Robin tá valendo também Então é pra celebrar aí Realmente uma boa escolha de uma galera competente E os desenhos do Javier Fernandes são muito bons também Ou seja, esse aqui Vamos ficar de olho hein Vamos ficar de olho porque vai ser bom esse negócio Pelo menos eu tô torcendo, tô torcendo bastante Agora vamos atualizar a Detective Comics Porque o Han V está caindo fora Fez o seu trabalho, concluiu o Gotham Nocturne Agradou algumas pessoas, desagradou outras pessoas Mas é a hora então do Tom Taylor do Mikkel Hanin Trazendo a sua versão do Homem-Morcego Nessa revista do personagem Na sinopse, Detective Comics ganha uma nova equipe criativa Com os superstars Tom Taylor e Mikkel Hanin E um novo arco de história chamado Mercy of the Feather Anos após o trágico assassinato de Thomas e Martha Wayne Um fantasma do passado de Gotham City está espreita Para atacar Batman desde aquela noite fatídica No beco do crime Essa história resultará em grandes mudanças Para o Cavaleiro das Trevas E as coisas podem nunca mais ser as mesmas Então é isso aí meus amigos Tom Taylor sai de Asma Noturna E vai pra Detective Comics agora E aí pessoal Será que esta é uma boa notícia? Uma má notícia? Eu acredito que o fandom no Batman Vai ficar dividido nessa informação toda aí Acho que o Mikkel Hanin é um cara competente Já fez o título principal do Batman Lá no tempo do Tom King Algumas pessoas discutem até o traço dele Acham que é muito mecanizado É uma coisa muito artificial Mas eu gosto do estilo dele Eu acho que é um desenho bacana Então depende muito dessa concepção Envolvendo a arte do Mikkel Mas eu gosto bastante Agora, Tom Taylor Veja só Realmente aqui a gente vai ter discussões acaloradas O Taylor gostou lá na fase do Asma Noturna De ficar cutucando muitas vezes o Batman Ficar falando que o Batman é muito violento Falando que o Batman é muito tóxico E não sei mais o que Várias vezes ele tocava nesse assunto E o Taylor gosta muito de provocar Nas redes sociais Que ele está escrevendo Então a partir de agora As histórias do parceiro do Asma Noturna Porque ele considera o Batman O parceiro do Asma Noturna E não o contrário É claro que é uma brincadeira Mas eu acho que o Tom Taylor É muito competente Porque ele já fez outras histórias do Batman Não vai ser a primeira vez Que ele está escrevendo O Homem Morcego Ele já escreveu histórias bem legais Com o personagem Então a gente vai ver aqui A outra perspectiva Que ele vai trazer Um título mensal do Homem Morcego mesmo Não vai ser realidade alternativa Ou não vai ser uma história One shot Vai ser o trabalho De toda uma fase aqui E essa fase pode pegar fogo ou não Até porque você viu na sinopse aqui Que eles vão discutir Coisas do passado Será que vai ter retcon Ou não vai ter retcon Como é que vai ser esse lance todo Envolvendo o Thomas e Martuini Olha aí Realmente o Tom Taylor Vem afiado aí Pra desafiar todos os fãs Do Homem Morcego Tô sentindo que vem polêmica aí Tô sentindo que vem Uma polêmicazinha pelo Taylor Mas pode ser que seja benéfico Pode ser que agite a galera aí E o pessoal vá acompanhar Com afinco ali né Até pra criticar o Taylor Posteriormente E eu acho que tá valendo a pena Essa dupla aí Pra dar uma mexida Uma chacoalhada No TechTube Comics Que eu achei que ela tava Meio dormente aí Mais recentemente Eu acho que o Henry fez um trabalho Até que interessante Mas que dava uma pecar Em momentos ou outros Então agora Pode ser que o Taylor Consiga aí Com as suas polêmicas Envolvendo o Homem Morcego Deixar a galera Um pouco mais animada Ou até mesmo raivosa Em relação A sua construção do Batman Vai ser interessante no mínimo Eu gosto do Taylor Eu sei que ele dá uma abusada Nas cutucadas dele Lá na revista do As Noturnas Às vezes Porra Não dá Realmente o rapaz Tá passando os limites ali Mas eu confesso Que eu estou curioso Estou curioso Pra ver como é que vai ser Tudo isso E agora nós vamos então Para a revista do Batman Tem mudança? Não tem mudança Continua a mesma equipe Ou seja Meus amigos E Darsk Tem feito sucesso dele Com essa revistinha A DC tá gostando Então tá tudo bem As edições 153 e 154 Serão lançadas em outubro Então temos dois títulos Da revista mensal Neste mês aí Da nova DC O All In Onde Chips e Darsk Jorge Mendes E Carmine de Adomênico Estão de volta Com um novo arco de história Chamado The Dying City Apresentando uma reviravolta Inesperada do Charada Um novo super herói misterioso Chamado Comandante Estrela E o assassinato chocante De um dos maiores Cidadãos de Gotham City Veja só Talvez O Zidarsk Fique um pouco mais contido Nas suas histórias aqui Nos seus arcos de história Ele deixou pra lá Então o Zulenar Vamos ver como é que vai ficar O Zul Depois de Absolute Power Uma saga importante sair Até pro Absolute DC Lá em outubro Mas aqui a gente vai ver Ele explorar o Charada Ao mesmo tempo Surgiu um novo Super herói Em Gotham City Uma coisa meio básica E as últimas edições Onde o Chips e Darsk Foi no básico Funcionou muito bem Funcionou sem sombra de dúvida A edição número 149 e 150 Foram muito boas Então quem sabe Ele focando no básico dele Ali dentro dessas histórias Mais urbanas do Batman A coisa possa funcionar Vamos torcer por isso Vamos torcer por esse arco E muito nesse aspecto A gente tem essa nova vida Do Homem-Morcego Também ali Sendo o cara Que está revitalizando O bairro pobre de Gotham City Voltou a ser bilionário Então é uma nova toada Pro Homem-Morcego Eu sei que o Zidarsk É competente Pra fazer um bom trabalho Com o Homem-Morcego É só ele não abusar demais Dos unenari Dos Batmans Malucos Que estão na cabeça dele Que a coisa pode Ir pra um caminho bem legal Em relação ao Batman Absoluto Meus amigos Tivemos uma pequena sinopse Então definindo O que vai ser esse Batman Nesta versão Os fãs conhecerão O Cabelo das Trevas Que não tem o dinheiro A mansão Ou o mordomo De sua contraparte Principal Lançamento no dia 9 de outubro De 2024 E é engraçado Que as sinopse Envolvendo as outras Versões Absolut Também vão por um caminho parecido Por exemplo A Mulher Maravilha Tem a seguinte sinopse Para Diana Não há uma ilha paradisíaca Nenhuma irmandade Para moldá-la Nenhuma missão de paz Então qual o propósito De uma guerreira amazona Neste novo universo Já em relação ao Superman Ele não tem família Nem fortaleza da solidão Nenhum lar Ele ainda defenderá Verdade, justiça E uma mãe melhor Neste novo universo Então realmente você vê Que a Trindade Vem na versão f*** Mesmo aqui Não tem lar Não tem dinheiro Não tem ninguém Para ajudar eles A guiá-los Para algo melhor Para serem os super-heróis Tal qual conhecemos O Batman não tem Um Alfred ali Para ajudar ele A Diana não tem A ilha para Araízo As Amazonas Para ajudá-las O Superman acredito Que não vai ter Um Jonathan e Martha Kent E aí Como é que vão ser as coisas Vamos lembrar Tal qual coloquei No vídeo de ontem Que esses personagens São feitos através Da versão metaverso Do Darkseid Através da energia Do Darkseid Desse vilão Então por isso Que eles são personagens Mais sombrios E aí vem com essa carga Um pouco mais intensa A palavra que eu gosto de usar A propósito O Scott Snyder Vem promovendo bastante O selo Absolute Que ele ajudou A arquitetar Ele tem promovido tudo Dentro do seu Twitter E isso é uma coisa Bem legal que ele faz Mas ele acabou fazendo Uma postagem Desse novo Batman E destacou o seguinte Vingança Absoluta Noite Absoluta O Batman Absoluto Gotham Vai de All In Em 9 de Outubro Vamos ver como é que vai ser Todo esse Absoluto Desse Batman Que não tem nada Nada, nada, nada Pra se ancorar Pra ser uma boa pessoa O Batman já é um personagem Um pouco quebrado Nas suas histórias convencionais Como vemos né Ele sempre tá quase no limite ali Mas tem uma alma bondosa Que acaba ajudando ele Geralmente é um Alfred da vida Às vezes os seus parceiros Então o Batman precisa De um parceiro Pra ajudar ele A ser uma pessoa melhor O Robin é isso basicamente Será que inclusive Nós veremos um Absoluto Robin Dentro desse universo Estou curioso Pra ver como é que vai ser Toda essa construção Algumas pessoas Chamaram a atenção Pro fato que Talvez isso não seja Muito novo Envolvendo o Oio Morcego Porque ele não ter dinheiro É uma coisa que já aconteceu Anteriormente Tanto é que a gente viu Recentemente ele ser Somente um milionário Nas histórias dele aí né Não ser um milionário Tal qual era antes Mas ainda assim Ele tinha uma graninha Algumas pessoas chegaram Inclusive a comparar Que a gente já teve Um Batman Tal qual tá aparecendo Se é Absolute Batman Que foi o Jace Fox Mas não O Jace Fox Ainda era herdeiro De um pai rico O Jace Fox Ia na reclamação Envolvendo o Homem-Morcego Mas ele tava lá Com o dinheirinho tranquilo Com o pai dele E etc Eu sei que ele tinha As reclamações Envolvendo o pai dele As discussões envolvendo A maneira como o pai dele Influenciava na vida dele Inclusive com crimes Que ele fez no passado Mas ainda assim Tinha lá né Uma graninha Pra contribuir aí né Isso não era problema Agora a gente vai ver Um Batman sem dinheiro Outra comparação Que chegaram a fazer Também foi o Batman Do Stan Lee Que é um Batman Que vem da periferia Que é preso Por um crime Que não cometeu Mas que depois Que sai da prisão Ele acaba ficando rico Então é um Batman Que não tem dinheiro No começo Mas depois ele fica Milionário Bilionário Então ele tem grana Então ele tem grana também Ou seja Aqui é pra gente ver Um Batman realmente Sem grana nenhuma E isso não faz Com que o Batman Seja menos Batman Porque não é o dinheiro Que faz o Homem-Morcego Tá legal? Tô achando que a galera Acreditou mesmo Lá naquela piada Que o Batman faz Um filme da Liga da Justiça Onde ele diz Que o poder dele É ter dinheiro É ser rico Menos né pessoal O Batman pode ser o Batman Sem a grana dele Inclusive veremos então O Batman sem grana A partir de outubro De 2024 Podemos apelidar Esse universo absoluto De universo fudido Porque parece que Vem com essa vibe toda Mas ó Vou dizer pra vocês Que eu estou empolgado Com todos os títulos Que virão em outubro O As Noturno ali Que eu tô um pouquinho Em dúvida como vai ser Tô esperando a primeira edição Mas eu acho que o PKJ Vai fazer um bom trabalho Em Batman e Robin O Tom Taylor aí Vai dar uma provocada Mas pode ser interessante Em Tech TV Comics Chips e Dars Que fazendo o básico dele O cara manda bem E temos o Scott Snyder Voltando a escrever o Batman Ali pra chamar a atenção Da galera Vai ser polêmico também Mas vamos ver aí Sempre defendo Que quando o Scott Snyder Quer fazer um bom trabalho Ele faz Então outubro Vai pegar fogo Meus amigos E fico feliz por isso Fico feliz Que a gente vai ter Essa nova iniciativa Do All In Que a galera vai buscar Quadrinhos neste mês Quadrinhos da DC Do Batman Supreme A Mulher Maravilha E isso vai ser Muito mais muito legal Fazia tempo Que a galera não se empolgava Com os quadrinhos Em lançamentos E agora vem Qual o título Que você estará mais empolgado Pra acompanhar A partir de outubro É Absolute Batman É o As Noturna É o PKJ Em Batman Robin É o Tom Taylor Em Detective Comics Comente aqui Eu tava empolgado com tudo Vai acompanhar tudo Feliz da vida Comente aqui embaixo Quero saber de você Meu amigo Minha amiguinha Quem são os guerreirinhos Que acompanham os quadrinhos Tem que ler quadrinhos Sem sombra de dúvida A melhor mídia envolvendo O Batman Então traga todos seus comentários Aqui E sempre lembrando Dois vídeos por dia Pra você conferir Então vou sugerir Dois videozinhos Pra você assistir também Comentei então aqui O Absolute DC As novidades A confirmação Como é que vai ser A criação desse universo absoluto Várias coisas interessantes Ao mesmo tempo Comentei as palavras De James Graham Envolvendo aqui As produções ativas Da DC Studios Os projetos animados Os filmes Então tem coisas interessantes Pra gente dar uma conferida Por aqui também Agradecendo como sempre Os membros do canal Essa galerinha batuta Que ajuda a financiar Este trabalho Um valorzinho pequenininho Você pode contribuir também Dois reais Vídeos e noventa e nove centavos Tô tentando todo mês Inclusive fazer o sorteio De um quadrinho O valor é pequenininho Então as vezes é complicado Fazer sorteio Sempre envolvendo quadrinhos Mas tá rolando Rolou no mês passado Rolou esse mês Próximo mês Já tenho aí Algo pra sortear também Então aproveita Seja membro do canal Aqui pra ajudar Este trabalho Não esqueça também De curtir esse vídeo E ao mesmo tempo Se inscreva no canal Se você é novo ou nova E a gente vai ficando Por aqui